Porra, não fala assim. Voltamos com o último bloco do Clube da Bola. Uma mensagem que chegou legal assim. Alô, Mancha, família Braga. Abraço a todos vocês. Aí e para o Badá. Também somos de Chapecó. Neto, Enzo, Larissa, Jacir, fã, fã clube do Badá. Quê? Tem fã clube Badá? Estou ligado no Clube da Bola todos os sábados. Abraços a todos vocês. O Jacir Braga de Chapecó, família Braga. O Badá tem até fã clube lá em Chapecó. Ó, manda um abraço aqui para o João Ernesto Coque. Ele está lá na praia do Moçambique, no Rio Vermelho. Ele está lá, olha só. Ele, o Ricardo, o Pescador, o Nadinho, o Betinho, o Dê e o Manezinho Miro. Eles estão fazendo churrasco. E aí ele me manda foto do churrasco. Não faz assim com a gente. Mandar um abraço também para o Denizar Pacheco, no Mar Aberto, lá na Praia do Pinheiro. Super ligado no programa. O Denizar, que é meu amigo, aqui da Mauro Ramos, aqui é amigo de infância. Um abraço, meu querido. Sofrendo muito pelo nosso Figueirense. O Denizar, se eu não me engano, era carteiro, né? Era carteiro, trabalhou de cameraman também. Lembrou ele com a roupa do Correio e tal. Isso, foi carteiro, trabalhou como cameraman na TV Cultura, né? Aqui nos altos do Morro da Cruz. É uma pessoa sensacional, um cara da cidade. Torcedor do Figueirense mandando muitas mensagens, né? Mancha, sou Márcio Petri, do bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José. O Márcio Coelho não tem experiência para essa situação, que é o técnico do Figueirense, né? Falta mais firmeza. Se fosse em outra situação, o time na metade da tabela, tudo bem. Mas na zona de rebaixamento, não é o cara. Dizendo que o Márcio Coelho não é o cara para comandar o Figueirense nessa situação. Só que também o momento agora para trazer outra pessoa, não tem dinheiro, não vai ter ninguém no mercado. Você tem que trazer, Mancha. Tu acha que ainda dá tempo? Tem, tem. Eu sou contra a troca de treinador. A troca de treinador no Figueirense seria para a quarta, né? Seriam quatro treinadores, que é o número de rebaixamento. Quatro, cinco, geralmente é o número de rebaixamento. Mas por que eu estou falando isso? É porque o Márcio, ele é um grande profissional, mas ele tem uma característica diferente. Não é o treinador de agitar um vestiário. E ele acompanhou todo o processo de lapidação do Figueirense, da administrativa e também moral. E ele não está conseguindo passar isso. Então, como eu falei agora no meu primeiro comentário, o time não sai do vestiário querendo pegar o adversário. Não sai do vestiário a mil, porque ele não está conseguindo passar essa mensagem. Ele é um funcionário, acho que deve ficar no Figueirense, tem muito ainda para contribuir. Mas o Figueirense está precisando de alguém que chegue lá no vestiário agora, dê um soco na mesa, empurre a porta, um vamos lá, um treinador com prazo de data vencido. Sabe aquele treinador que chega só para agitar o vestiário? Talvez seja o caminho do Figueirense. Maurício, presidente, amanhã teremos uma final, não, melhor dizendo, duas finais. Fica em direção ao norte da ilha, ali no Trevo, no Trevo Esportes, ali onde vão acontecer os jogos. Quem tiver afim de curtir esse Futebol 7, as famílias, claro, dos times envolvidos, dos jogadores envolvidos vão estar em peso. Mas é só chegar, não paga nada para curtir os jogos, né? Eu só quero até aproveitar, como é que é isso? Ele deixou o suspense, eu falei que não paga nada não, Mancha, paga R$50,00 para a entrada, ele me quebra. Deixa ele e vai lá. Não, é isso, é porque eu quero complementar a tua pergunta. Por exemplo, vai o Mancha, vai a Dona Estela e vai a Teodora. É tranquilo lá, o ambiente é seguro? É essa a pergunta que eu queria que tu respondesse para o nosso telespectador. O ambiente lá, Mancha, Fábio, é familiar. Mas não paga nada, né? O que eu falei aqui, não paga nada. Não paga nada. É pouco, chega lá, Mancha, era R$150,00 que tu me quebrasse. Tem cerveja gelada, tem refri gelado, tem água gelada, mas é um ambiente familiar. Familiar. A gente, eu, Josi, a gente preza a família. Então, vão para lá para torcer para as suas equipes. É o que eu digo, xingar é normal, gente. Faz parte. Faz parte do futebol. Futebol sem xingamento não é futebol. Então, vão para lá, vão torcer, soltar foguete não pode, é óbvio. Não pode. Mas, soltar o grito, enfim, fazem a festa. Mas tem uma praça de alimentação? Tem, tem. Fazer um barzinho, tem lanche, tem lugar para assar uma carne. Beleza. Enfim, a família vai se divertir e assistir o Futebol 7. É isso que a gente quer. Beleza. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um giro das considerações finais. Começamos no norte do estado com o doutor Juca Miguel, depois vamos para o oeste, para o Fábio e também com o presidente Maurício dos Santos. Juca Miguel, considerações finais desse sábado 5 de outubro. Mancha, deixa aqui meu grande abraço especial a toda a nossa audiência no estado, ao pessoal que vai estar disputando daqui a pouquinho a Copa Santa Catarina de Futebol 7 lá na Embraco. Boa sorte a todas as equipes que estão brilhantando. Quero deixar também um beijo aí para o meu grande amigo, para o Edu Mintin, que infelizmente o pai dele veio a falecer. Então, um beijo aí de todo o Clube da Bola. Tamo junto, Edu. E tamo junto também a torcida do Joinville amanhã, 11 da manhã, contra a equipe do Almirante Barroso. Mancha, só para fechar a informação, o Jack Futsal está classificado às quartas de final da Liga Nacional. Bateu agora há pouco a equipe da Assoeva pelo placar de 4x1. Tamo junto, Mancha. Até semana que vem. Até semana que vem, doutor. Juca Miguel, de Joinville para Chapecó, oeste do estado. Considerações finais e o abraço. Os abraços de Sérgio Badá. Um abraço para todos que participaram aí ao longo do programa. Muito obrigado pela audiência de todos. Amanhã temos esse compromisso aí. O sócio torcedor do Verdão, esse que paga as mensalidades e que tem acesso ao estádio. A Arena Condá precisa ir amanhã para não deixar que os flamenguistas tomem conta da Arena Condá, né? Vai ser um grande evento. Chapecó recebendo 5 mil pessoas de fora. Por isso que não é só futebol, né, gente? A importância da chapecoense estar numa Série A se reflete quando tem esses grandes jogos. 5 mil pessoas lotando tudo que é hotel aqui em Chapecó, aeroporto movimentado, movimenta a economia, bares, restaurantes, supermercados, postos de combustível. Então, essa também é a importância de se ter numa cidade relativamente pequena, como é Chapecó, 200 mil habitantes, um clube na Série A, né? Ainda dá para buscar a recuperação, mas a reação está demorando. Vamos acreditar e ainda confiar no nosso Verdão. Um grande abraço a todos em meu nome, em nome de Roberto Bortolanza, nosso popular ninja que esteve comigo hoje aqui no Clube da Bola. Até semana que vem. O Badá, dá só uma seguradinha quando eu digo, né, a importância, o carinho que os torcedores, que os telespectadores têm com o Badá. Vou ler uma mensagem aqui que representa tudo. Boa tarde, amigos. Aqui é o Audicomers. Vocês fazem o melhor programa de esporte do Brasil. Eu e minha esposa estamos preocupados com o Badá. Ele anda muito triste. Abraço a todos. Só para demonstrar o carinho dos nossos telespectadores com esse aqui, ó. Sérgio Badá Badalotti. Abraço. Tamo junto. Um forte abraço. Legal, Badá. Até semana. E aí